E eu fiquei chateada, porque até ouviu eu falando pra você que tava com medo dele. Roberto, até quando o Alexandre vai ficar atormentando o meu filho? José, você sabe tão bem quanto eu que nada acontece por acaso. Existem ligações muito fortes, muito profundas, muito antigas entre o seu filho e o Alexandre. A gente tem que colocar nas mãos de Deus, porque os dois estão precisando de muita paz. Mas, Alberto, eu não posso, eu não posso ficar de braços cruzados vendo o Alexandre fazer o meu filho de fantoche, Alberto. Sei, 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 calma. Elisa, vem cá, não fica com medo, não. Estou assustada. Poxa, eu vi o Alexandre falando, eu vi ele falando que ia perseguir o Theo. Eu sei, eu vi isso no rosto dele também, lá na fazenda, eu vi. Eu não sabia que você tinha essa força toda, não. Eu sabia que você era vidente, mas não sabia que você falava com os espíritos também. Não é questão de força, não, Elisa. A mediunidade é um dom natural no ser humano, é feito a visão, é feito o tato, qualquer sentido. Sabe, é uma coisa que hoje em dia, em parapsicologia, nós chamamos de paranormalidade. Todos nós temos algum tipo de mediunidade, só que ela varia de pessoa para pessoa, é feito alguém que ouve melhor que os outros, ou enxerga melhor que os outros. O transe mediúnico é o que em psicologia se chama de ausência psíquica. É uma pequena distração, uma pequena ausência do corpo físico, você está entendendo? Então, nas pessoas que nós chamamos de médiums, essa ausência pode ser um pouco mais longa. Então, o médium pode ver o espírito, pode conversar com o espírito. Mas, isso não pode ser forçado, pode? Não, não, de jeito nenhum. O médium tem que ser absolutamente natural, tem que ser espontâneo. Então, por que tem algumas pessoas que querem tanto ver, ouvir os espíritos e não conseguem? Aí que está, Josefa. Todos nós temos essa possibilidade, Mas, a manifestação é condicionada às nossas necessidades na vida de cada dia. A maioria dos espíritas não tem mediunidade manifestada, porque são pessoas que têm que estar muito bem integradas na vida, na vida material. O próprio Kardec, o próprio Kardec não era vidente, não era médium. Não, eu não sabia disso. Eu sempre pensei que ele fosse um médium poderosíssimo. É, acho que todo mundo pensa isso. Mas, aí é que eles iam pensar que era alucinação da cabeça dele. É, faz sentido. E, doutor Alberto, tem uma coisa que eu queria entender. Como é que o Alexandre consegue aparecer no Théo e na dona Guilmar ao mesmo tempo? Lisa, o espírito desencarnado está livre do corpo. Não, então ele pode se movimentar com muito mais rapidez, ele pode... É muito mais fácil até para ele. Jesus Cristo, no Evangelho, disse, O espírito sopra onde quer. Disse ou não disse, Josefa? É verdade, é verdade. Então, ele pode agir à distância, pode agir até pelo pensamento. Ele está livre do corpo físico. Então, o poder telepático que ele tem na transmissão de pensamentos, de sentimentos, fica muito maior. É, não tinha pensado nisso. Hoje em dia está provado, mas cientificamente provado, que um telepata é capaz de emitir pensamentos que são captados por várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem, mas o Alexandre, como é que ele consegue... O Alexandre... O instinto de vingança do Alexandre é muito forte. E ele já percebeu que basta ele pensar numa pessoa para atingir essa pessoa. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Há algumas pessoas que ele não consegue atingir. Por que, Hubert? Porque não sintonizam com ele. Até eu podia ter me machucado muito se ele quisesse. Exatamente, Lisa, ele podia. Ele ficava me dizendo que me amava muito, me amava muito, me amava, me amava. Aí, no final, ele me olhou e disse, Lisa, eu te amo. E aí é que está o bom sinal, Lisa. O amor que ele um dia sentiu por você... O que pode continuar sentindo, sei lá, atrás de tanto ódio... É o que protege você dele. O amor.